Olá, mais uma vez eu estou aqui com você. E hoje eu vim gravar para vocês o tão famoso bolo de churros, que está uma febre aí no mundo da confeitaria. Hoje eu vim gravar com você a nossa receitinha. Aqui dentro do meu liquidificador, eu já tenho três ovos inteiros, eu coloquei aqui três ovos. Vou estar colocando um copo de leite, um copo de leite, vou acrescentar 12 colheres de óleo. 12 colheres de óleo. Vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar. Eu uso esse copo medidor, a xícara de 250 ml, tá bom? Uma xícara de açúcar. E vou colocar aqui junto uma colher de canela. E agora, para bater tudo junto. Aqui nós vamos acrescentar. E vamos colocar para bater aproximadamente por três minutinhos. Então aqui nós batemos a nossa misturinha, por aproximadamente três minutos. E vamos continuar batendo e incorporar a nossa farinha de trigo, que é uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou estar acrescentando aqui juntamente uma colher de fermento. E vamos desligar a nossa misturinha e mexer, terminar de mexer com a colher. Veja como está a nossa massa. O nosso bolo de churros de liquidificador, veja aqui como está. Veja que massa linda, maravilhosa. Aqui dentro da minha forma, eu untei bastante com margarina, tá bom? E coloquei uma caixa e meia de leite condensado e deixei no congelador para que dê uma endurecida. Enquanto eu estava batendo a massa, para o leite condensado não misturar com a nossa massa, tá bom? Aqui tem uma caixa e meia de leite condensado, untei bastante com a margarina. E agora eu vou estar despejando delicadamente a nossa massa, para que não venha misturar com o leite condensado. Aqui está a nossa massa, veja só. Prontinho aqui a nossa massa de bolo de churros. Então agora eu vou levar para assar no meu forno, aproximadamente 35 a 40 minutos, vai depender do seu forno. E volto para estar mostrando para vocês o resultado final, ok? Eu quero pedir a vocês que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. É o Confeitando com o Amor com Leila Gonçalves, tá bom? E o nome do meu grupo também para você que quer entrar no meu grupo também é Confeitando com o Amor com Leila Gonçalves. É uma maravilha ter vocês conosco. Daqui a pouco eu volto para estar mostrando o resultado final para vocês. Voltei aqui, pessoal, para estar desenformando o nosso bolo de churros com vocês, quentinho. Acabei de tirar do forno, nem estou podendo muito encostar. E vamos estar desenformando o nosso bolo de churros. Espero que desenforma fácil, fácil, né? Aqui eu estou passando a faquinha na lateral aqui do nosso bolo. Vai ficar mais fácil para desenformar. Vou passar aqui também. Quentinho, está bastante quente. Vou colocar aqui. E vou estar virando o nosso bolo de churros. Ui, está quente. Vamos ver se saiu. Tcham, tcham! Veja o nosso bolo de churros. Que cheiro maravilhoso! Que delícia, pessoal! Veja só! Que maravilha! Olha! Que delícia esse bolo de churros! Maravilhoso! Vamos partir aqui o nosso bolo de churros. Vamos partir aqui o nosso bolo de churros. Ainda está quente, pessoal. Acabei de tirar do forno. Mas vou partir para vocês verem aqui o nosso bolo de churros. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Veja! Que delícia! Que maciez! Mostra aqui, Emine. Veja só a delícia do nosso bolo de churros. Vale a pena vocês fazerem essa receita. Mais um pedaço. Olha que delícia, gente! Maravilhoso! Não é, Emily? É! Não é, Raíssa? Beijos! Tchau, tchau! Até a próxima receita! Você que gostou da nossa receita, compartilha para que outras pessoas também possam conhecer, tá bom? Se inscreva no meu canal, Confeitando com o Amor, com Lila Gonçalves. Estamos com várias dicas, receitas e decorações para vocês, tá bom? Quem ainda não está no meu grupo também, entre no meu grupo. Vai fazer parte do nosso Mundo Doce, Confeitando com o Amor, com Lila Gonçalves. É uma maravilha ter vocês. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!